A vistoria num casarão localizado na rua de Santaninha, centro histórico de São Luís Agentes da Defesa Civil verificam as condições do prédio que está em ruínas Arrachaduras e cupins na parede A estrutura metálica construída para assegurar a edificação está corroída E o excesso de umidade e a vegetação elevam os riscos de um desabamento No final da visita, o resultado O prédio abandonado, que serve de abrigo para moradores de rua Que estendem as roupas por todo o terreno, está comprometido Nós identificamos vários tipos de falhas, anomalias e patologias construtivas Principalmente com relação à questão de degradação do sistema de cobertura Que já é praticamente inexistente Arrachaduras horizontais, verticais A questão de infiltração Acometimento de cupim Dentre outras patologias E já foram feitas até algumas ações de intervenção Como foi o próprio escoramento metálico Mas lembrando que ele é um paliativo E devido à questão da exposição dele às intempéries Ele já está perdendo a sua funcionalidade estrutural Ano passado, a Defesa Civil fez um levantamento de risco Das edificações dos sítios históricos da capital 92 casarões foram mapeados 12 apresentavam risco elevado de desabamento Outros 32 risco moderado E 48 apenas risco leve As ruas que apresentaram o maior número de prédios nessas situações Foram Rua da Palma Sol Afogados E Afonso Pena A Defesa Civil está iniciando um novo mapeamento Das edificações que ficam localizadas no sítio histórico de São Luís A novidade esse ano É a inclusão de um levantamento Que será realizado também na cidade de Alcântara Estamos colocando agora o sítio de Alcântara Dentro do nosso planejamento Para que possamos fazer todas as verificações Da situação de segurança desse tipo de edificação Dessas edificações tombadas ou não Que estão pertencentes ao sítio Na realidade isso daí É uma prática que vemos desenvolvendo desde 2018 E ela está sendo apenas ampliada E ela está sendo ampliada